CAPÍTULO 68 PROMESSAS DEVEM SER COMPRIDAS As ameaças de Zhao Tian silenciaram todas as vozes do estádio. Em meio ao silêncio mortal, respirações de cada pessoa ali soavam como fortes sinos. Nos assentos da família Olong, um homem que aparentava ter uns 50 anos de idade, cabelos e barba curtos e grisalhos, e emitia um denso poder espiritual, se levantou enquanto franzia o senho. O nome daquele homem era Olongzizal, o grande élder da família Olong, aquele que estava nos 7 graus nível do reino opressor. Olongzizal se concentrou na figura de Zhao Tian. Se essa não fosse a zona de paz e o exército imperial não estivesse ali, Olongzizal mataria Zhao Tian naquele mesmo instante. Nunca em toda a vida dele, ele presenciou alguém ameaçando a família dele. Dentro da província dourada, a família Olong era soberana. Ninguém nunca se atreveu a contrariá-los, ameaçá-los então, era algo nunca antes visto. O olhar de todas as pessoas da escola Ventos da Destruição mudou. Aqueles que desdenhavam, ficaram furiosos. Lin Yulong apertou o braço da cadeira com tanta força, que ele se quebrou em diversos pedaços. Ninguém refutou Zhao Tian, contudo, o motivo daquilo, era porque os Olong não queriam gastar saliva com Zhao Tian. No momento que eles subissem na arena para enfrentar Zhao Tian, eles teriam as suas vinganças. Kangonzi e Lin Yulong estavam prestes a falar algo, quando uma voz grave soou. Eu não vou tolerar esse tipo de atitude aqui. O que acontece na arena, fica na arena. Ameaças e tentativas de intimidação serão punidas com a morte. Júnior Você entendeu. Yang Jue Shen disse num tom frio. No mesmo instante, Zhao Tian deu as costas para as pessoas da escola Ventos da Destruição e se desculpou com Yang Jue Shen, Hélder. Este júnior pede as mais sinceras desculpas. Eu nunca tive a intenção de ofender o senhor ou os espectadores. Isso não se repetirá. Depois das palavras de Zhao Tian, Yang Jue Shen o observou e apontou o dedo, indicando para que Zhao Tian descesse da arena. Enquanto Zhao Tian dizia, Yang Jue Shen acenou para um dos seus companheiros e sussurrou nos ouvidos dele. Yang Zheng, aquele garoto não é normal. Fique de olho nele. Quando este torneio acabar e ele sair vivo daqui. Mande alguém para investigá-lo. Yang Zheng concordou com a cabeça e se afastou de Yang Jue Shen. Depois que Zhao Tian voltou para os assentos da escola Estrela da Guerra, Jiu Fang Zhou lançou um olhar de repreensão para ele e disse, Júnior O que foi aquilo? Por que matar o seu adversário de uma forma tão cruel? E principalmente, por que provocar a escola Ventos da Destruição e a família Oolong? Zhao Tian olhou no olhos de Jiu Fang Zhou e disse sinceramente, Diretor Me perdoe pelas minhas próximas palavras, mas eu serei sincero. O senhor fala de crueldade, mas não faz ideia do que é viver em um vilarejo de trabalhadores. Espancamentos, torturas, estupros, humilhações. Isso é o que vivemos diariamente. O mundo para as pessoas que não possuem veias espirituais é muito diferente do interior de uma escola. Aqueles que não podem se defender são submetidos aos caprichos dos outros e adestrados ao bel prazer daqueles que se acham uma raça superior. O que eu fiz com o meu adversário não é nem um milésimo das atrocidades que fizeram com as pessoas do meu vilarejo. Nunca houve alguém que mostrou clemência e solidariedade para conosco. Por isso, do meu ponto de vista, todos aqueles que viraram as costas para o meu povo e fingiram que não estavam vendo o nosso sofrimento, são indiretamente culpados. Eu entendo o medo deles, e por isso eu nunca irei provocá-los ou machucá-los sem motivo. Mas se alguma dessas pessoas me provocar, zumbar, ou tentar machucar a mim ou qualquer um que eu goste, eu farei com que eles sintam na pele, um pouco do nosso sofrimento e terror. As palavras de Zhao Tian despejaram uma dura realidade em Jiufang Zhou. Afim de evitar conflitos, as escolas e famílias da província dourada sempre ignoraram as atrocidades das famílias Holong Lin. Contudo, esse tipo de atitude permitiu que gerações e gerações de pessoas sofressem as mais diversas atrocidades e explorações. Depois de escutar o desabafo de Zhao Tian, Jiufang Zhou perdeu a fala e não tentou retrucar, pois no final, ele e a Escola Estrela da Guerra viraram as costas para este assunto. Que moral Jiufang Zhou teria para dizer algo? Todos os élderes da Escola Estrela da Guerra abaixaram as cabeças e se sentiram profundamente envergonhados. Êxu foi o único que não fez isso, pois ele sempre foi o único élder que defendeu a ideia de salvar os vilarejos de trabalhadores. Contudo, ele era uma única pessoa, dessa forma, ele teve que se manter fiel à decisão da Escola Estrela da Guerra e nunca agiria sozinho. Zhao Xin e Zhao Hei não mostravam nenhuma perturbação nos seus olhares. A única coisa que podia ser vista era a felicidade. A cena violenta que Zhao Tian proporcionou para eles não era nada que eles não tivessem visto antes. Eles mesmos foram açoitados e quase morreram nas mãos dos capatazes das minas de ferro vermelho. Além disso, eles já foram forçados a observar enquanto os capatazes estupravam e mutilavam as mulheres do vilarejo 8. Há muito tempo, os corações deles se tornaram duros e nenhum tipo de violência os chocaria. A única coisa que eles amavam neste mundo, eram os seus familiares, companheiros de vilarejo e aqueles que se preocupavam com eles. Fora isso, eles não se importavam com o destino de mais ninguém. Felizes com a força demonstrada por Zhao Tian, Zhao Xin e Zhao Hei o abraçaram e elogiaram bastante. Zhao Kumiko, Zhao Jia e Zhao Shang estavam emocionados com as palavras de Zhao Tian. As lágrimas escorriam dos olhos deles enquanto eles o admiravam ainda mais. Nos assentos da família Oolong, Oolongzi Zhao estava encarando Zhao Tian. Nesse momento, um elder se aproximou dele e sussurrou em seu ouvido. Grande elder, eu acabei de receber uma transmissão de soul, que informava que os trabalhadores das minas não foram trabalhar hoje. Todas as minas estão vazias e paradas. O patriarca disse para que ao término do torneio, o senhor siga imediatamente para os vilarejos de trabalhadores. Depois de escutar aquilo, Oolongzi Zhao bufou de raiva e perguntou, qual é o vilarejo mais próximo daqui? O elder respondeu, segundo o mapa, o vilarejo mais próximo daqui. É o vilarejo 8. Oolongzi Zhao, pois bem. Assim que o torneio acabar, nós iremos até lá e arrancaremos a pele de todas as pessoas do vilarejo. Depois disso, amarrem-nas vivas nos cavalos e arrastem-nas por todos os vilarejos. Veremos se eles não aprenderão a lição. Nos assentos da família Lin, Lin Mubai já tinha recebido a mesma informação. Dessa forma, ele quis se dirigir para o vilarejo 8 a fim de não perder a diversão. Finalmente, a próxima luta tinha começado. O silêncio da plateia foi quebrado depois de uma grande luta. Durante as lutas que se seguiram nenhum dos participantes foi morto. Depois da sétima luta, Yang Jue Shen anunciou. Números 08 E 25 Subam na arena Depois de escutar o seu número, Gurren se levantou e caminhou até a arena. Da mesma forma, Oolongal, o quarto participante da escola Ventos da Destruição, subiu na arena. Oolongal, tinha 20 aos de idade e estava no 7 graus nível do reino dominador. Ele tinha a mesma postura arrogante de Oolongche. Contudo, o foco da plateia não estava nele, estava em Gurren. Zaltian mostrou possuir uma força monstruosa. Talvez, Gurren fosse igual. Ninguém dentre os espectadores ousou zombar ou desprezar dos discípulos da escola Estrela da Guerra. Mesmo que Gurren estivesse nos 5 graus nível do reino dominador, 2 níveis abaixo de Oolongal, ninguém, fora Oolongal, subestimou Gurren. Depois que Yang Jue Shen anunciou o início da luta, Oolongal ficou parado, como se estivesse esperando a desistência de Gurren. Contudo, Gurren não anunciou a sua desistência. Pelo contrário, ele provocou Oolongal. Você vai ficar aí. Me admirando. Vamos logo com isso, me ataque. As palavras de Gurren deixaram Oolongal irritado, mas em vez de gritar, ele gargalhou. Rá 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 rá. Eu não sei de onde você tirou toda essa coragem. Eu não sei como você conseguiu se recuperar, mas isso não importa. Você será aleijado novamente e os planos da minha família prosseguirão tranquilamente. Olhe em volta. Além do Helder ali, não existe mais ninguém da família Guaqui. Isso significa que ninguém está apoiando você? Será? A resposta de Gurren foi curta, porém intrigante. Uf! Eu vou acabar com essa sua pompa. Depois de falar, Oolongal fez o mesmo movimento que Oolongchi havia feito na luta dele. As faíscas de raios roxos apareceram nos pés dele e ele desapareceu. Rapidamente, Oolongal formou uma lança de raios roxos e a atirou na direção de Gurren. Espírito do trovão verdadeiro, lança-trovão. Asterisco Svosh Asterisco A lança-trovão rasgou o ar e se apressou na direção de Gurren enquanto emitia uma aura assustadora. Qualquer pessoa que estivesse nos 5 graus nível do reino dominador, seria gravemente ferida, para dizer o mínimo, se fosse atingido pela lança. Mesmo diante da rápida aproximação da lança-trovão, Gurren ficou surpreendentemente calmo. Apenas quando a lança-trovão estava bem próxima dele, Gurren se movimentou. Gurren se moveu para a direita e evitou que a lança o acertasse. Asterisco TAP Depois disso, Gurren segurou a lança-trovão, que estava passando ao lado dele e girou. Todos os espectadores ficaram rígidos. Ninguém esperava que Gurren fosse desviar da lança-trovão, mas além de desviar, Gurren conseguiu segurá-la. Enquanto girava o corpo, Gurren suprimiu a eletricidade da lança-trovão e injetou o seu poder nela. Rapidamente, a lança-trovão ficou branca e se transformou em uma lança de vento. Asterisco Svoucha Asterisco Depois de fazer uma volta completa, Gurren atirou a lança de vento na direção de Olongal. Olongal arregalou os olhos e não conseguia acreditar no que estava vendo. A lança que foi devolvida, era ainda mais veloz do que a lança-trovão. Sem tempo para pensar, Olongal saltou para o lado e desviou da lança de vento. Asterisco Bang Asterisco Asterisco Vuuu Asterisco A lança de vento se chocou contra a barreira que envolvia a arena e logo após isso, o vento se espalhou enquanto assobiava. O que? Como isso é possível? Ele suprimiu o relâmpago e transformou a lança-trovão em uma lança de vento. Olongzizal, que estava assistindo à luta, se levantou em choque. Alguém pode me explicar o que está acontecendo aqui? Eu também não entendi nada. Eu tenho certeza que aquela não é a força de uns 5 graus nível do reino dominador. Que tipo de experimento macabro a escola estrela da guerra vem fazendo com os seus discípulos? Os espectadores discutiam enquanto tentavam entender o que eles estavam vendo. Contudo, o próximo movimento de Guren fez com que a atenção deles voltasse para a arena. Guren correu na direção de Olonggal e atirou 6 lâminas de vento na direção dele, duas na horizontal, duas na vertical e uma em cada diagonal. Logo após isso, Guren criou a imagem de um tigre branco, medindo 2 metros de altura e 6 metros de largura. Guren e o tigre branco, se moveram em direções opostas enquanto flanqueavam Olonggal. Olonggal pôde sentir que as lâminas de vento eram extremamente afiadas. Também, o tigre branco que vinha da sua esquerda, era muito poderoso. Rapidamente, uma espada roxa apareceu nas mãos de Olonggal e ele correu na direção o tigre branco enquanto se desviava das lâminas de vento. As lâminas de vento atingiram o ar e fizeram profundos cortes no solo da arena. O corpo de Olonggal, estava envolvido por relâmpagos roxos. A espada na mão dele condensou um forte relâmpago que ele atirou na direção do tigre branco. Espírito do trovão verdadeiro, corte relâmpago. Asterisco BZZZT BZZZT, asterisco Os relâmpagos roxos atingiram o tigre branco, que foi partido ao meio. Contudo, Olonggal não pôde baixar a sua guarda, pois havia outra ameaça. Guhrin já estava atrás de Olonggal. Ele deu um chute lateral na direção das costelas direitas de Olonggal. Asterisco Bang Asterisco Olonggal colocou o seu braço direito na frente das suas costelas. Ele conseguiu amortecer o golpe, mas não pôde impedir a pancada. Depois do chute de Guhrin, Olonggal continuou de pé, mas foi arrastado por quase dois metros. Ele brandiu a sua espada e tentou cortar o peito de Guhrin. Guhrin deu um passo para trás e desviou da espada. Logo após isso, Guhrin se abaixou e tentou dar uma rasteira em Olonggal. Olonggal saltou para cima e cortou para baixo. Guhrin rolou para a esquerda e desviou da espada, que fez um corte no chão. Enquanto Guhrin rolava, Olonggal moveu a sua mão direita e atirou um condensado raio roxo em Guhrin. Espírito do Trovão Verdadeiro, Descarga Mortal Asterisco Boom, Asterisco Os poderosos raios roxos, atingiram o solo e fizeram um grande buraco nele. Porém, Guhrin não estava lá. Quando Olonggal atirou o raio, Guhrin empurrou o solo com as suas mãos e saltou para o alto. Enquanto Guhrin estava no ar, Olonggal não deu nenhuma chance de recuperação para ele, pois imediatamente, ele atirou outra descarga mortal em Guhrin. Guhrin estava no ar, por isso era impossível desviar daquele ataque. Olongzizal deu um leve sorriso quando viu aquilo. Já os espectadores, ficaram apreensivos e tensos. Zaltian estava calmo e sorriu. Uf! Asterisco tape asterisco asterisco tape asterisco Guhrin desdenhou, antes de surpreendentemente, dar dois passos no ar. O que? O que foi aquilo? Como ele se moveu no ar? Todos ficaram estupefatos com a cena. Yang Juexin focou o seu olhar em Guhrin e depois olhou para Zaltian enquanto murmurava, o que essa escola estrela da guerra está escondendo? Vendo Guhrin pisar no ar, Olonggal ficou em choque. Guhrin desviou da descarga mortal e com mais um pisão, ele se lançou para longe de Olonggal. Furioso, Olonggal se atirou na direção de Guhrin e usou a sua técnica de movimento, a passos do Espírito Relâmpago. Asterisco BZZT Asterisco Asterisco BZZZT Asterisco Asterisco Svouch Asterisco Olonggal se transformou em um borrão roxo e rapidamente começou a correr em volta de Guhrin. É agora Que você morre? Olonggal afirmou enquanto um ciclone roxo começava a se formar. Contudo, esse ciclone era diferente, pois em vez de ar, ele era feito de relâmpagos. Aquele É O ciclone de raios. Olonggal é tão proeminente assim. Eu ouvi dizer que essa é uma das técnicas finais da família Olong. Eu já vi ela sendo utilizada antes. Mas quando isso aconteceu? A pessoa atingida Quase virou pó. Enquanto a plateia discutia, Guhrin sentiu que a área em volta dele, começava a se tornar um enorme campo elétrico. O rosto dele tinha ficado roxo, por causa do brilho dos raios. Ah! Morra! Olonggal gritou. Dentro do ciclone, diversos raios roxos se apressaram na direção de Guhrin. Cada um daqueles raios carregava um poder assustador, capaz de gelar o coração de qualquer praticante do reino dominador. Asterisco BZZT Asterisco Asterisco BZZT Asterisco Asterisco BZZZZT Asterisco Enquanto os raios se apressavam na direção dele, Guhrin fechou os olhos e rotacionou o seu corpo, no sentido contrário ao sentido do ciclone. Asterisco 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 BZZZZT Asterisco 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 BZZZZZT Asterisco A velocidade de rotação de Guhrin gerou um ciclone de vento, que colidiu com os raios roxos. No começo, os raios estavam firmes, mas não conseguiam vencer a barreira de vento. Contudo, depois que a velocidade de rotação de Guhrin começou a aumentar, o vento suprimiu os raios e começou a empurrá-los para trás. Aquilo fez Olongzizal se levantar novamente com o rosto incrédulo. Ele nunca imaginou que o ciclone de raios poderia ser suprimido daquela forma. Mas em apenas alguns segundos, a expressão de Olongzizal mudou de incredulidade, para alarmante. O motivo disso, era porque além de Guhrin ter suprimido o ciclone de raios, o ciclone criado por ele, estava prestes a alcançar Olonggal. Gal! Se afaste! Olongzizal gritou. Olonggal ficou relutante, até que ele sentiu a força do ciclone de Guhrin. Se não fosse pela sua arrogância e incapacidade de aceitar uma derrota, Olonggal poderia ter se afastado. Contudo, ele se recusava a aceitar que Guhrin foi capaz de parar o seu ciclone de raios. Dessa forma, ele tentava, em vão, aumentar a sua velocidade e a força dos seus raios. Asterisco voo! Asterisco o ciclone de vento alcançou Olonggal, que foi levantado do chão e começou a girar em volta de Guhrin. Hoje, o meu companheiro de escola fez uma promessa. E essa promessa deve ser cumprida. Duas pernas, Guhrin parou de girar, mas o ciclone não desapareceu. Parado, ele falou sobre a promessa que Zaltian tinha feito para Olonggal. Olonggal lutava para sair do ciclone, mas a força do ciclone era tão grande, que Olonggal ficou incapaz de se mover. Muitas vezes, Olonggal atirou alguns raios na direção de Guhrin, mas ele era incapaz de mirar e os raios eram atirados à deriva. Asterisco rooalalarar, asterisco asterisco rooalalarar, asterisco ao lado de Guhrin, Dois tigres brancos, medindo dois metros de altura e seis metros de comprimento, aparecerão e rugirão. No momento que o dois tigres brancos aparecerão, todos os presentes se lembraram das ameaças de Zaltian. Eles seguraram as suas respirações e os mais fracos de estômago, viraram os seus olhares. Guhrin balançou o braço esquerdo e os dois tigres brancos se atiram na direção do ciclone. Guhrin Não se atreva, alarmado, Olongzizal gritou. Guhrin ignorou o gritou de Olongzizal e no momento que os dois tigres brancos saltaram, o ciclone desapareceu. Aggrin, um grito miserável soou quando os dois tigres brancos morderam as pernas de Olonggal. A imensa dor, fez os olhos dele virarem para trás e apenas o branco dos olhos dele ficou visível. Asterisco PSSHHHHH, asterisco asterisco PSSHHH, asterisco o sangue de Olonggal foi espirrado por todos os lados enquanto as suas duas pernas eram arrancadas pelos dois tigres brancos. Apenas dois pedaços da coxa de Olonggal medindo aproximadamente 40 centímetros, ficaram no lugar. Asterisco POF, asterisco ALANGGAR, Olonggal começou a gritar e rolar de dor. Os dois tigres brancos retornaram para o lado de Guhrin enquanto mantinham as pernas de Olonggal nas suas bocas. Guhrin caminhou na direção de Olonggal e retirou um pouco de irídio em pó do seu anel de armazenamento. É isto o que você quer? Então, engula tudo. Guhrin disse enquanto empurrava o pó de irídio na boca de Olonggal. Guhrin disse o que o Senhor või no local. O Senhor või no local. O Senhor või no local. Obrigado.